Olá, colegas, professoras, colegas, professores da Universidade de Brasília, é uma satisfação compartilhar com vocês a experiência que nós tivemos na disciplina Organização da Educação Brasileira com o uso do Moodle. Eu sou a professora Andréa Lassê, da Faculdade de Educação, aqui nós estamos no ambiente Eduque em Ação, que ele agrega uma série de projetos que nós desenvolvemos, e aqui nós vamos ter acesso ao ambiente Moodle e como a disciplina foi estruturada no ambiente virtual de aprendizagem. É interessante falar que vários outros professores utilizaram essa abordagem metodológica em suas disciplinas e eu vou aqui, então, apresentar para vocês a disciplina que foi organizada e foi ministrada pela professora Lívia, pela professora Lívia Velho. Então, aqui nós temos a disciplina Organização da Educação Brasileira e conforme eu disse para vocês, nós estruturamos a disciplina em forma de trilha de aprendizagem com 13 temas. Cada um desses temas dizem respeito, são temas menores que compõem as discussões que fazemos ao longo da disciplina. O primeiro tópico, ele apresenta rapidamente a abordagem metodológica, a concepção do curso, plano de curso, como que a disciplina se organiza, de que forma a presencialidade e a virtualidade se complementam e no final nós temos também uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa que visa entender como que esse aluno, como que esse aluno, como que esse estudante reagiu ao disciplina. Então, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o fórum de discussão. Então, aqui na atividade, no tema Função Social da Escola, nós desenvolvemos por meio da Biblioteca H5P, que esses recursos já estão disponíveis no Aprender 2, vocês futuramente conhecerão um pouco mais sobre os recursos da Biblioteca H5P. Então, aqui nós desenvolvemos as orientações para a discussão da função do tema Função Social da Escola, por meio de um recurso chamado Curse Presentation do H5P. Então, ele tinha que gravar esse vídeo com uma pessoa, um conhecido, alguém da família com mais de 40 anos, que tenha, que tivesse estudado em escola pública e compartilhar o vídeo no ambiente virtual de aprendizagem e, em sala de aula, compartilhar os resultados da gravação, os resultados da entrevista, todos os grupos socializando os resultados, vinculando com a temática da função social da escola e das transformações que a função social da escola sofre no tempo. Aqui está o fórum, compartilhe aqui o vídeo do seu grupo. E aqui nós vamos ver os resultados dessa atividade, que foram vídeos riquíssimos, com pessoas com experiências singulares, múltiplas. Eles tiveram um cuidado muito grande, criando uma rede de aprendizagem e vinculando a presencialidade e a virtualidade. É uma atividade que pode ser readequada para ser feita, por exemplo, totalmente à distância. Mas foi essencial aqui o uso do ambiente virtual de aprendizagem em Moodle e o planejamento da disciplina com muita clareza do objetivo de aprendizagem para a gente conseguir, então, fazer esse desenho da disciplina, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem em Moodle e explorando ao máximo os recursos que o Moodle nos oferece. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da abordagem e das perspectivas que o ambiente Moodle pode nos oferecer. Na verdade, é uma plataforma que, se customizada, ela pode ganhar diferentes versões, diferentes modos de apresentação. Então, eu espero ter colaborado um pouquinho com esse processo formativo de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.